Ah, então é isso aí né galera, estou iniciando mais um vídeo né, mais um tutorial aqui, né, eu vou emular, né, no caso, é uma forma muito simples também, e também não tão simples, né, eu vou emular como você pode fazer no seu aparelho, às vezes que não tá dando certo, cartão de memória, né, e não, não compatibiliza ali com o sistema, não tem como usar, né, mas só porque ele só serve pro, aqui eu vou abrir meu emulador nox, que é o melhor que tem pra poder fazer esse tipo de programa, né, que ele vai dar todos os acessos, vocês vão ver quais são os programinhas que temos que baixar, né, vou pausar o vídeo, nem precisou, agora ele tá pedindo ali ó, pra fazer a instalação, deixa eu pegar o programa aqui, vou minimizar ele aqui, já tá pedindo a instalação, então nós já vamos instalar ele, ao instalar aqui, ele já vai abrir automaticamente, né, por esse gravador aqui, até que, até que é um gravadorzinho bom, não sei se ele vai aguentar o tempo necessário, do áudio do áudio, né, outra vez eu fiz um vídeo todo, mas ele não aguentou o áudio, agora eu vou dar uma paradinha nele aqui, aí, aí então galera, agora aqui com o emulador aberto, né, agora vocês, como já tava o root, né, já, é, no caso agora, vocês, ó, aqui eu já vou mostrar pra vocês o meu sistema, ó, já é roteado, tá, aqui eu vou só mostrar pra vocês como ele funciona, tá ligado, assim ó, você vai clicar nele, ele vai abrir, né, normalmente, ó, ele vai aparecer assim, você clicar aqui, né, aqui ou aqui, né, ó, todo jeito ele vai fazer isso também, vai começar a rotear, mas só porque o meu não vai funcionar nada aqui, porque ele já, ele já, ele já tá pronto, né, aí depois você vem direto no Google, e pode baixar o exposit, né, pode baixar o exposit, né, pode baixar o exposit, aí você botar me baixar, ó, baixar o exposit, né, exposit, né, eu botei o S, repositório, aí o repositório vai ser esse dali, é o que eu já baixei, né, ó, ele já vai vir aqui, ó, não, até aí, não, vocês não baixem esse aqui, esse aqui eu entrei por engano, tá, nem esse aqui, aí, só esse de cima aqui, ó, o módulo repositório, né, ou esse dali, ou esse de baixo aqui, ó, é o certo aí, é esse de baixo aqui mesmo, pode ser, e o 1, ele vai dar errado, né, ele não vai aparecer lá pra vocês, lá, deixa eu dar uma olhada aqui, que eu já vou mostrar pra vocês como foi que eu baixei, ó, já vou tirar o sismo, né, ó, foi o, é, foi aquele lá, o 3.5, lá, aquele último, ó, o último que a gente viu aqui, ó, é o último que a gente viu aqui, ó, é esse aqui, ó, aí, então, depois, né, já tá tudo pronto, né, você já fez tudo isso, então, você vai entrar agora no X-Pose, né, e vem aqui na ampuletinha, e aqui você vai precisar desse, desse aplicativo aqui, né, é o internal, ó, é esse aqui, ó, internal SD, né, depois tá aqui, aí você dá um clique em cima dele, né, depois você clicar em cima dele, ele já vai tá aqui, né, para agradar, o meu não vai dar, porque eu já baixei, eu já, no caso, meu já é roteado, então, ele não precisa desse sistema, né, ó, você vai aparecer aqui, você vai puxar pro lado, né, no caso, o que ele já é, né, ó, se você puxa pro lado, você baixa a versão compatível aqui, ó, essa é a antiga e essa é a nova, eu vou baixar essa nova aqui, ó, ó, lembrando, ó, ó, esse aqui é o ícone dele, e que a gente instala ele, nós vamos instalar dentro da pasta do X-Pose, tá, é que esse vídeo eu fiz faz algum tempo atrás, né, mas não ficou muito bem entendido, né, e ninguém entendeu certo como é que ficou, mas agora eu vou explicar direitinho, ó, pronto, ele tá instalado, né, agora você precisa de outro, né, você precisa de outro, outro app, né, outro, outro aplicativo, aí depende, aí depende, agora do seu Android, se o seu é o Marshmell, você coloca o Marshmell, se o seu é o KitKat, você coloca o KitKat, né, se o seu é o Lillipop, você coloca o Lillipop, e assim por diante, entendeu, que aposto que um deles vai dar certo, aí você botou ali, agora você pode escrever aqui, eu vou botar como KitKat, esse aqui, né, ó, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos recarregar o programa, né, deixa eu voltar aqui, ó, esse já tá baixado, né, né, porque lá eu tava na página errada, então é que eu vou botar como KitKat, ó, é KitKat, KitKat, Full, Card, Full, Card, Full, Card, é, KitKat, Key, Key, KitKat, Full, Card, é, eu acabei esquecendo, agora eu escrevi, Ah, pronto, galera, resumido, o meu, 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 não dá pra baixar, porque ele já é roteado, entenderam, tá, mas aí vai, eu vou fazer assim, ó, mas a S programinha vocês vão baixar, tá, ele é só um arquivinhozinho em preto, tá ligado, bem pequenininho, ele vai parar ali, né, mas o ideal ainda tá aqui, ó, vocês vão ter que fazer isso, né, depois de baixar desse internal aqui, vocês vão voltar, né, clicar na flechinha, voltar ali, e vão vir aqui em módulo, ó, daí ele vai tá aqui dentro, aqui, ó, daí você vai clicar aqui, ó, pode ver a versão mais recente, ela tá, não foi ativada, vocês vão confirmar e reiniciar o dispositivo, né, aí depois de você clicar aí, você vai clicar mais uma vez aqui, nele, e vai acionar mais essa, e essa, pronto, tá tudo acionado, depois você vai sair daqui, né, e vai vir aqui em firmware, e vai dar ok aqui, e vai só clicar aqui, ó, instalar, instalar e atualizar, vou clicar o meu, não vai dar em nada mesmo, porque ele já é roteado, né, ele já é pronto, e é isso aí, né, pode ver, ó, não faz nada, porque a permissão é rote, então, já vou negar já também, já era, ó, a permissão já era negar, já era exposto, né, se nem ele ia reiniciar, mas aí ia ficar outra coisa lá, e eu não quero, né, mas é isso aí, esse aí é o vídeo da Dica Android, então até mais, ó, fui!